Ponte de pé e falarei contigo Sou eu teu senhor, teu ajudador O teu melhor amigo Ponte de pé Porque eu quero te mostrar Segura em minhas mãos Que eu te levanto do chão Porque eu quero te usar Segura em minhas mãos Que eu te levanto do chão Porque eu quero te usar Te chamei com propósito de em minhas mãos te usar Vem depressa Pois quero te levantar Enviar-te-ei as almas em prisão Eu te escolhi e te formei no ventre Para mim Não foi pra ficar prostrado assim Vai falar do meu amor Para as nações As almas te esperam Querendo te ouvir Vai dizer pra elas Que eu morri por elas E as comprei pra mim E as comprei pra mim Levante-se agora Eu vou te enviar Abre o coração Me dê a sua mão Me dê a sua mão Que eu quero te usar Abre o coração Abre o coração Te chamei com propósito de em minhas mãos te usar Vem depressa Vem depressa Pois quero te levantar Enviar-te-ei as almas em prisão Eu te escolhi e te formei no ventre Para mim Não foi pra ficar prostrado assim Vai falar do meu amor Para as nações As almas te esperam Querendo te ouvir Vai dizer pra elas Que eu morri por elas E as comprei pra mim Levante-se agora Que eu vou te enviar Abre o coração Me dê a sua mão Me dê a sua mão Que eu quero te usar As almas te esperam Querendo te ouvir Vai dizer pra elas Que eu morri por elas Que as comprei pra mim Levante-se agora Que eu vou te enviar Que eu vou te enviar Abre o coração Me dê a sua mão Que eu quero te usar Abre o coração Me dê a sua mão Que eu quero te usar Abre o coração Abre o coração Me dê a sua mão Eu quero te usar Eu quero te usar Me dê a sua mão Me dê a sua mão Eu quero te usar